Não manda ideia pra mim, beijo tu manda pra Xuxa Ai, engraçado que sempre sobra pra mim, né, gente? Oi! Oi! Oi, vocês pirralha que tão aqui atrás, tudo bom? Bom dia! Não pagaram um real, fala coetia! Coetia! Vai de novo! Coetia! Coetia! Ai, ai, viu? Ainda bem que eu tô sendo muito bem paga Oi, oi, bom dia! Parou? Cês tão de sacanagem comigo, né? Eu tô olhando aqui por cima, um monte de homem na plateia, tudo desempregado, com certeza! Não deve tá tudo com dinheiro pra... né? As crianças tudo fora da escola, hoje é uma plena terça-feira de tarde Ah, cês tão de sacanagem, né, gente? Essas crianças... Eu tenho certeza que cês tão aqui achando que essas crianças vão virar atriz da Globo, não é possível! Olha só, tudo arrumado, tudo perfumado, mas eles só tão aqui porque são figurantes E isso não existe de a câmera bater e nego achar que é atriz e ator e colocar aqui pra fazer cisne negro Que isso aqui não acontece, tá? Então você que quer trazer seu filho aqui pro programa pra ele virar ator e atriz, pode esquecendo que isso não vai acontecer! Agora vamos ao que interessa, quero falar com você baixinho que tá na sua casa, que tá me vendo, que já se aborreceu hoje de manhã, que o pai tá desempregado Já levou uma pisa... Bom, não posso fazer nada pra te ajudar em relação a isso, liga pro Conselho Tutelar que isso é crime Mas não fica chateado, não, porque o tempo passa, a roda gigante gira e os seus pais vão ficar velhos e um dia eles vão se arrepender De tudo isso que eles estão fazendo, porque eles vão depender de você, porque assim, os pais dependem dos filhos, a não ser que eles morram antes disso, né? E inclusive, eu queria falar uma coisa, aproveita que existem esses programas maravilhosos de infantil, porque daqui a alguns anos vai existir uma tal de internet que vocês vão sofrer, os seus filhos vão ficar vendo YouTube Vão ficar vendo os YouTube idiota tomando banho de Nutella na banheira, então, ó, dá graças ao cara lá de cima, porque, tipo, existe a Xuxa, existe aqui pra alegrar você Porque no futuro vai existir um negócio maldito chamado WhatsApp e vocês vão perder o dia de vocês inteiro conversando com a família de vocês e vocês não vão gostar E vão sentir saudades dessa época que vocês falavam aqui com a nossa Xuxinha, ok? Saravá! Recado dado, agora a gente vai pro nosso momento caridade, que a gente vai escolher um esfominhadinho aqui da plateia pra poder dar esse lanche maravilhoso Aqui, deixa eu ver com quem eu vou com a cara Não, tem que fazer a cara Ah, você que é gordinho, vem cá, você que é gordinho aqui, você quer lanchar o quê? Quero Nutella Ah, e você acha que a Globo tem dinheiro pra comprar Nutella todo dia aqui pro programa, você tá maluco, garoto? Querido Máximo, que tem aqui um pão de ontem com manteiga doriana, cadê? Pega a manteiga ali pra ele Eu poderia até dar sucrilho, mas eu só tinha, ah, eu não vou dar Me dá aqui Você vai comer Você sabe que a gente fez um acordo com o Cé, isso aqui é tudo xepa, né? É tudo xepa, porque isso aqui não pode desperdiçar, a gente colocou pra cá, as flores de cemitério Come, mas tu vai comer isso tudo, hein? Se tu não... Ai Tá Cadê o próximo esfominhado? Quero ver Quem é o próximo esfominhado? Vem cá Você, você aqui Dona, não te perguntei nada, deixa o menino falar o que eu quero falar com ele Aí, queridinho, o que você quer comer? Batata fita com hambúrguer, quero também um pouco de Nutella com um negócio de pão que você coloca em cima Com um negócio de sucrilho e também um pouco de Nesquik no copo Eu quero um pouquinho que sai também Putz grila, tia, pra quem não comia nada, hein? Caraca, tu garoto tá passando fome? Ela te deixa passando... Traz aí o negócio pra ele comer, mas não tem isso que tu pediu não, tá, querido? Ah, tu vai querer alguma coisa? Caraca, teu cabelo é bom, hein, garoto? Tá o quê? É chinês? E aí, tá pronta? Ih, falou coisa com coisa Cadê o negócio aqui pra dar esse garoto comer? Tu vai querer o quê mesmo? Ó, não tem esse bagulho que tu pediu não, garoto Tem aqui, ó, tem uma maçã Já que essa mulher que tá contigo parece uma bruxa, a gente vai brincar de branca de neve Já deixa com ela essa maçã aqui pra ensinar E você, bebezinho lindo, vai querer alguma coisa? Ele vai querer alguma coisa, garoto? Fala Tempo caro na televisão Toma uma maçã também Ah, que gracinha ele Caraca, esse pessoal aqui vem pra comer, leva esse negócio lá Esqueleto no jardim Sacana Aham Bem, e você, baixinho, que tá aí em casa assistindo essa aberração toda A gente vai pro comercial e daqui a pouco eu vou voltar Lendo os garranchos que vocês mandaram pra gente Então fique ligadinho que daqui a pouco a gente vai E aí, baixinho, estamos de volta Achou que demorou? É, pois é, vocês não tem mais nada pra fazer Traduz aí, menina Vamos pegar Puta merda A cartinha de hoje é de Rainara Rodrigues da Silva De Souza Carvalho Melo De Pereira Herculano Ai, não tô entendendo nada dessas letras aqui, garoto Você tá entendendo alguma coisa? Vê que você consegue entender Eu sei que ela é de Nova Iguaçu Rio de Janeiro Na cidade de Austin É, acho que é isso mesmo É Rio de Janeiro Não sabe de nada É analfabeto também, essa merda Bom, baixinho, Rainara Você já ganhou automaticamente o Big Mom Que é pra você dar na cara dos seus amiguinhos Quando você estiver com raiva deles Isso aí é É óbvio, né? O nome do brinquedo já diz tudo, né? Xuxa, estou muito triste Porque essa semana eu briguei com meus pais Porque eu estava fuçando no quarto deles E achei dentro da gaveta um saquinho com bicarbonato de sódio E tinha algumas ervas também esquisitas Que minha mãe disse que era tempero Gente, que absurdo Até parece bicarbonato, tá bom Xuxa, sou gordinha e uso óculos de garrafa Me ajuda Olha, isso aqui é um milagre, né, garota? O meu maior sonho é ter o reinado Janikini Como príncipe dos meus 15 anos E eu quero que você me ajude a realizar esse sonho E depois eu quero ir pra Disney Morar na sua casa também Porque eu sei que tudo é possível ao que crer E eu quero dizer também, Xuxa Que tipo, tudo pode ser Se quiser, será Sonho sempre vem pra quem sonhar Te amo muito, meu sonho de conhecer Me adota Beijo, tchau É complicado, olha Só faltou você pedir pra pagar tua faculdade, né, querida? Guarda pra vida Que eu não sou fada madrinha E não existe Papai Noel Vai levar o Big Mom E é isso aí que você vai levar Porque, né, tá difícil É uma crise danada, né? Vamos lá Graças a Deus Chegou o final desse programa Espero que você tenha gostado Olha, se não gostou Não posso fazer nada por você Eu espero que você ache outra coisa pra assistir Mas se você for olhar Tem Angélica e tem Priscilão Então é muito melhor o meu programa E eu espero que você tenha gostado do coração Porque todo mundo tá assistindo E não é você que vai fazer Diferentona da vez, né? Então, ó Pode ir assistindo e ficando quietinho Beijinho Beijinho Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto